Acabei de assistir Viva Negra, então bora conversar sobre como esse filme muda o UCM, onde ele se encaixa no UCM e também pra eu dar a minha opinião sobre esse filme solo da Viva Negra que estava demorando, tinha que sair há muito tempo finalmente chegou e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e jornada dupla, semana de jornada dupla da Marvel então cá estou eu mais uma vez assistindo de madrugada e gravando um vídeo aqui pra vocês a dessa vez pra falar sobre Viva Negra, o filme solo de Natasha Romanoff finalmente chegou cheio de surpresas, de referências do universo Marvel, então vamos conversar sobre isso mas antes eu quero avisar todo mundo que obviamente tem spoilers do filme então se você ainda não viu no Brasil ele está disponível no Disney Plus sobre o Premier Access, então você tem que pagar aquela taxa extra ou nos cinemas também, então se você for no cinema vá num cinema vazio num cinema que siga os protocolos de segurança porque a Covid ainda está forte aí, então temos que tomar cuidado então agora bora começar a falar sobre o filme e vamos começar falando de Budapeste Budapeste, aconteceu uma situação em Budapeste com a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro que eles falam disso no UCM inteiro e estava aumentando a curiosidade do pessoal e aqui no filme a gente tem algumas respostas sobre isso A Natasha e o Clint tiveram uma missão lá que foi a missão decisiva pra que a Natasha fosse realmente aceita na SHIELD porque não dá pra confiar numa espiã, ela era uma Viúva Negra, fiel ao país dela e ela teve que dar uma demonstração de fidelidade à SHIELD e essa demonstração era acabar com a Sala Vermelha e com o Dreykov que é o grande líder disso tudo, do local onde ela, a Natasha, foi criada e transformada nessa máquina de matar a gente também vê uma outra mensagem do que aconteceu em Budapeste quando a Natasha encontra com a Helena no esconderijo que ela tinha lá e aí a Helena fala que tipo de arma faz aqueles buracos e a Natasha responde que não foram armas, foram flechas então a gente também percebeu que o Clint, antes dele se juntar à Natasha pra uma missão ele foi atrás dela pra acabar com ela então ela era inimiga da SHIELD, o Clint vai pra resolver esse problema e aí também isso é uma coisa que eles já haviam falado no UCM ele vê potencial nela e ele decide ajudá-la então ele faz com que ela se converta e seja aceita pela SHIELD mas antes eles tiveram um conflitinho e as marcas de flecha na parede não negam isso outra relação antiga do UCM que a gente vê bastante aqui é com o Loki aquela conversa que a Viúva Negra teve com o Loki em Vingadores que é quando ela descobre que ele quer soltar o Hulk e tudo mais ele fala de alguns traumas dela e ele fala da filha do Dreykov e aqui no filme a gente vê que a filha do Dreykov é realmente o maior trauma o maior arrependimento da vida da Natasha e a gente descobre o porquê ela era só uma garotinha, ela tava na sala do pai dela, de onde o pai dela trabalhava a Natasha viu ela entrando, viu ela na janela e mesmo assim deu a ordem de explodir a sala porque ela precisava matar o Dreykov pra se libertar de tudo isso e ela mesmo chama de dano colateral isso não mexe com a Viúva porque ela é uma espiã bem fria mesmo ela mostra que tá sentindo ali só pra enganar o Loki mas por ele ter falado isso já dá a entender que era uma coisa bem pesada e realmente é a única coisa que não foi mostrada aqui é o que ela fez em São Paulo porque o Loki também fala de São Paulo nessa conversa que eles têm então ela deve ter feito uma parada bem séria por aqui também e disso eles não falam agora gente, Budapeste resolvida vamos falar sobre o filme como um todo é um filme solo de personagem então vamos colocá-lo ao lado de outros filmes solos da Marvel só pra começar os meus filmes de origem favoritos são da Marvel são Pantera Negra, Homem de Ferro e Guardiões da Galáxia e eu acho que Viúva Negra não chega no nível desses três mas fica bem perto então gente, eu não acho melhor que esses três mas eu acho melhor que Capitã Marvel eu acho melhor que Homem-Aranha eu acho melhor que Doutor Estranho eu acho até melhor que Capitão América o Primeiro Vingador que é o filme que estava em quarto nessa minha lista de primeiros filmes aí, solos de personagem ou de equipe é um filme de origem dos Guardiões da Galáxia por isso que eu deixo ele nessa lista então vamos lá, eu gostei muito dos personagens apresentados pra começo de conversa aí Helena dispensa comentários ela é sensacional e eu espero que ela acabe se tornando a Viúva Negra do universo Marvel que ela assuma o posto da Nath nos Vingadores a cena pós-crédito do filme dá a entender que ela vai fazer um outro papel um papel meio de antagonista pelo menos no primeiro momento mas daqui a pouco a gente chega nisso o Guardião Vermelho eu gostei muito do tom que o David Harbour dá pra ele que é o alívio cômico mesmo do filme ele é um cara obcecado pelo potencial que ele poderia ter tido e que ele nunca alcançou o potencial que ele tinha e nunca alcançou ele poderia ser o Capitão América Soviético ele todo momento fala do Capitão América como se eles fossem rivais como se eles fossem, né ele fala até, contemporâneos ali equivalentes então, só que ele nunca conviveu com o Steve Rogers porque até um cara no presídio fala isso lá quando ele era um super soldado soviético o Steve Rogers tava congelado certo? então ele nunca viu o Steve o Steve nunca viu ele e quando o Steve acorda do gelo ele não deve nem saber da existência do Guardião Vermelho então é muito legal ver isso tipo, ele criando na cabeça dele várias histórias de como ele e o Capitão América se envolveram e tudo mais só que isso nunca aconteceu agora falando da Melina, né que é a mãe delas aí mãe da Natasha e da Yelena eu gostei bastante também dela não ser só simplesmente uma outra Viúva Negra mais experiente ela é a cabeça de tudo é a arquiteta a mulher que faz esses avanços cerebrais que a gente vê até no próprio treinador então eu gostei dos quatro eles não serem simples agentes ali nós temos um super soldado nós temos a Yelena que o Guardião fala que é a melhor Viúva Negra tirando a Natasha que a Natasha é uma Vingadora então ela tá em outro nível mas entre as Viúvas Negras que trabalham ali pra pra Sala Vermelha a Yelena é a melhor a Melina que é a grande cabeça a inventora disso tudo a mulher que desenvolve os trabalhos mentais então ela também é um nível acima o que eu gostei também da Yelena é que do mesmo jeito que o Guardião Vermelho idolatra o Capitão América ela e a Yelena idolatra a Viúva Negra a Natasha Romanoff porque eles quatro eram uma família falsa só que a Yelena como ela era muito criança pra ela que era a família dela mesmo ela considerava eles como tudo aquilo que eles fingiam ser era um pai, a mãe e uma irmã mais velha então ela é muito fã da Natasha igual quase todo irmão mais novo é fã do seu irmão mais velho e a gente percebe isso porque ela sabe a pose que a Natasha faz quando ela faz aquele pose de super herói ela sabe que a Natasha joga o cabelo pra trás ela até brinca com isso em algum momento mas a gente vê que ela admira muito a irmã e essa relação das duas eu achei incrível incrível tanto que no momento de luta aí da parte final do filme ela tenta fazer o mesmo pose ela fala tipo não combina comigo e tudo mais mas ela vai tentando meio que até imitar os movimentos da irmã em batalha e isso é muito foda e falando em imitar movimentos nós temos o Taskmaster o treinador que nos quadrinhos ele é um cara que até chega a treinar o John Walker o nosso agente americano pra que ele chegue perto do Steve Rogers em nível de luta mano a mano e aqui a gente vê que ele tem o princípio igual dos quadrinhos ele é aquele cara que memoriza tudo então a gente vê ele observando a luta do Clint com o Pantera Negra no aeroporto e a gente vê ele usando o movimento dos dois em certo momento do filme ele também copia movimentos do soldado invernal quando ele tá lutando com a faca ali contra o guardião vermelho copia movimentos da própria Natasha do Homem-Aranha do Capitão América então isso eles mantiveram só que o Taskmaster aqui no filme é a Taskmaster e ele é a filha do Dreykov aquela que a Natasha achava que tinha matado ela não matou ela deixou simplesmente a menina bem debilitada e o Dreykov conseguiu salvá-la colocando um chip na cabeça dela chip esse que dá a ela todas essas habilidades quando eu vi o trailer ela meio que copiando os movimentos parecia uma máquina assim no visor eu fiquei com medo de ser alguma coisa de tecnologia Stark porque isso daria uma seria uma boa preguiça da Marvel de reduzir tudo a tecnologia Stark e também essa mudança do treinador ser a filha do Dreykov eu achei positiva e eu espero que ela continue no UCM como treinador usando essa habilidade de copiar gostaria de vê-la integrando uma equipe dos Thunderbolt mesmo isso ia ser bem foda tomara tomara que aconteça a gente vê que o Dreykov ele tem viúvas negras em todo o mundo ele treina as garotas ali na sala vermelha e manda elas para o mundo todo então ele pode é aquele negócio de guerra fria ele está parado ele está meio que misterioso aí escondido e ele pode acabar com o mundo com um comando que é mais ou menos o que a gente vê que o Mandarim mostra ter também em Shang-Chi isso é uma coisa que é meio perigoso de ficar repetitiva mas aqui eu gostei bastante até porque a sala vermelha é uma organização de espionagem e tudo mais então faz bastante sentido e agora nós vamos para o momento que a Natasha mostra mais uma vez porque ela é foda pra caralho porque ela sempre está um passo a frente isso eu gosto demais aqui ela repete a frase que ela falou para o Loki depois que ela engana ele ela sempre se mostra vulnerável para aquele vilão excêntrico foi o Loki em Vingadores e agora aqui o Dreykov ela mostra que ela não está no controle ela dá a entender que ele está no controle para que essa pessoa acabe entregando os planos para ela eu achei muito foda porque realmente aquele negócio é genial primeiro a ideia dele de que com a toxina com o cheiro dele todas as viúvas negras não conseguem atacá-lo independente de qualquer chip de qualquer controle mental elas não conseguem só que mais uma vez a Natasha é diferente e ela consegue inibir a Melina mostra pra ela que alguma coisa aqui que ela tem que desativar e não sei o que desativar assim mentalmente não é apertando um botão não é simples não e ela consegue fazer isso então ela pode sim atacar o Dreykov no momento que ela quiser só que ela finge que não justamente pra que ele entregue todos os planos dele mostre tudo que ela quer que ele mostre e aí quando ela tem todas as respostas que ela precisa ela fala a mesma frase que ela falou pro Loki depois que ela descobre tudo que ela precisava também outro pequeno detalhe é o colete da Yelena o colete da Yelena a Natasha está usando em Guerra Infinita aquele colete verde e a gente vê que é um colete bem importante pra Yelena que a Yelena fala que foi a primeira roupa que ela conseguiu comprar que ela gosta porque tem um monte de bolso e que ela customizou e tudo mais e aí quando ela vê que ele e a Natasha vão se separar de novo ela dá o colete pra Natasha e a Natasha usa em Guerra Infinita aí gente lembra que eu falei lá que provavelmente a Yelena não seguiria esse caminho de Vingadores pelo menos não no primeiro momento é isso que a gente vê na cena pós-créditos a cena pós-créditos já é depois de Vingadores Ultimato aí Yelena vai lá prestar homenagem a Natasha lá no túmulo da Natasha ela conseguiu o cachorro que ela queria isso é uma parte também legal um detalhe legalzinho aí de se reparar e aí quando ela tá lá chega ninguém mais ninguém menos que a Condessa Valentina a mesma que recrutou o agente americano ela chega com um novo trabalho né pra Yelena e aí Yelena fala mostrando que já trabalhava com ela então ela fala vou querer um aumento você tem que respeitar me respeitar as minhas férias e tudo mais então elas já tem uma relação elas já se conhecem a Yelena já faz parte disso como eu acho que a Valentina tá montando os Thunderbolt aí eu acredito então que a Yelena faça parte dessa equipe possivelmente como a primeira membro conhecida aí porque o John Walker ele foi recrutado depois a Yelena que já mostra que ela trabalha com eles há um bom tempo e a missão dela é ir atrás do Clint Barton o gavião arqueiro ela ainda fala você vai pegar o cara responsável pela morte da sua irmã a gente sabe que ela tá distorcendo um pouco a gente vê até a Natasha falando várias vezes com a Yelena sobre o Clint mostrando que ele é importante pra ela então não sei se ela vai aceitar esse trabalho mas caso ela aceite provavelmente teremos Yelena Belova aparecendo na série da Kate Bishop então ela pode ser uma das ameaças aí ou pode até acabar ajudando eles é bem legal de ver essas coisas se caminhando porque a série do gavião arqueiro deu umas atrasadas ela era pra ter sido lançada esse ano e vai ficar mais pra trás então provavelmente o filme da Viúva Negra deveria ter sido lançado antes porque poderemos ver a Yelena lá a missão dela é o Clint então ela vai se encontrar com o Clint em algum momento e veremos como isso vai decorrer ela vai estar na série do gavião arqueiro talvez mas por que ela tá atrás do Clint depois de guerra civil alguns Vingadores se tornaram fugitivos e o Clint é um deles aí eles conseguiram fugir o Clint ficou aquele tempo com a tornozeleira igual o Scott ficou depois que acaba tudo o Ultimato provavelmente esses heróis eles tem que voltar a prestar contas para o governo e o Thunderbolt Ross quer colocá-los de novo em cárcere ali o Capitão América teoricamente foi morto ele tá velhinho já e ninguém sabe que ele ainda tá vivo o Scott continua aí provavelmente a gente veja alguma coisa em relação a ele no Homem-Formiga 3 a Wanda acho que ninguém vai atrás da Wanda porque ninguém é louco de ir atrás dela e sobra o Clint então o Clint pode ser uma dessas missões aí do governo de trazê-lo de volta para a prisão ali para a balsa eu acho que é por isso que a Helena foi mandada atrás dele agora falando da estrutura do filme em si é Fórmula Marvel tem aqueles tons de comédia cenas de ação e tudo mais ele mantém também essa essa coerência em relação ao UCM então tem várias referências de outros filmes e tudo mais então por conta de tudo isso e por ser a Natasha Vilva Negra que é uma personagem que a gente acompanha desde Homem de Ferro 2 há muito tempo mesmo que ela tem um espaço reservadinho aqui no coração eu coloco ele nesse top 4 aí de filmes de origem ou filmes solos em relação ao que esse filme traz de novo para o UCM são esses novos personagens eu acredito que o treinador a Helena e até o Guardião Vermelho e a Melina eles podem voltar a aparecer aí no UCM de outras formas principalmente a Helena ela com certeza vai voltar o manto de Vilva Negra será passado para ela em algum momento assim como o manto de Capitão América foi passado para o Sam Wilson então isso vai acabar acontecendo é a tendência de acontecer com todos os heróis a Coração de Ferro está vindo aí para assumir o lugar do Homem de Ferro então isso vai acontecer em grande escala e a Helena mostrou que ela é muito capaz de assumir isso ela é tão foda quanto a Natasha no quesito de luta e tudo mais a gente tem que ver no quesito de espionagem de manipulação porque a Natasha realmente era especial além da conta nesse sentido também e vamos conhecer mais da Helena Belova no futuro e eu estou muito ansioso para isso eu quero saber de vocês se vocês gostaram do filme também façam suas perguntas aí sobre o filme algumas que eu não respondi aqui porque a gente ainda grava um Nexus Room especial nessa sexta-feira mesmo a gente vai gravar e ele vai ao ar no sábado então façam suas perguntas se inscrevam no nosso canal e sigam essas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo para ajudar o Sina Geek também ficar por dentro de tudo lá no nosso Instagram a gente está fazendo uma análise minuciosa também do trailer de What If tem muita coisinha lá para vocês pegarem então dê uma olhadinha no Insta se vocês gostarem do conteúdo também segue a gente por lá e curtam esse vídeo para eu saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo de Marvel muito obrigado para vocês que estão dando essa força que estão alavancando o canal aí que a gente está crescendo cada vez mais até a próxima pessoal tchau 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 Tchau